Basic Instinct é um filme de suspense erótico de 1992. O filme segue o detetive da polícia de San Francisco Nick Curra, Michael Douglas, que está investigando o assassinato brutal de um rico astro do rock. Como estão os atores? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.